Agora nós vamos filmar dois vídeos, aqui é a Sandra. E aqui nós ficamos no 2º episódio. E como a gente tem várias coisas, eu acho tem que ser muito bom. Vou pegar minhas combis E vou roubar o seu carro Não, é a bicicleta É a bicicleta, deixa para lá, lá vamos Eu sei que é isso Não 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 Não, não Não, não Tem que ver, alguns Comis, galera E aí, com bem Não, não, não Não, não, não É bem. É que tu corras, então, vai. Tô sempre a cor. Olha o jogo. Tô ropa, como é? 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 Jo... Tenho certeza que o Marquesa verá ser muy grato caso contrário a essa informação poderá ser muy bien-vindo ao castelo de redención…